Pode o milagre que acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende o sol Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti para Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode o milagre em fim acontecer Pode o milagre em fim acontecer Quando você acreditar O milagre em fim acontecer A esperança em ti A esperança em ti A esperança em ti A esperança em ti Basta o milagre em fim acontecer A esperança em ti A esperança em ti Vem ser Conquistando o reino em redor É só assim que enxergar Que nada em ti Ele faltará Ouça a voz Ouça a voz Ouça a voz A voz que diz Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais Oh não Depende o sol Depende o sol Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Crer Bendito seja o teu nome Jesus O milagre vai acontecer Seu cesto vai encher Bendito seja o teu nome Crer 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 Crer